Bem o limite do teu potencial É pá, se não quiseres ouvir eu posso ir a morrer Nem pensar Agora vais me ter que me dizer qual foi essa descoberta nova Vai, fala Estás preparada? Tô com medo, Justino Bem, ó Eu descobri uma pista sobre aquela nova Ué, cadê todo mundo? A mamãe tá na cozinha conversando com a Simone e a Paty foi pra casa Você não precisava ter arrancado a menina daquela maneira, né? Eu não quero a minha amiga de papo com aquela maluca, não Que bobagem, Sandra Eu não gosto dela, você sabe disso Vou falar isso que é dela Foi pra casa, tava cansada de tanto caminhar com a mamãe Só espero que a mamãe não queira adotar essa coitadinha Ei, você precisa ser menos radical, hein, menina? O tempo é o senhor da razão O tempo é o senhor? Espero que o amor saia logo, tô com a fome e caverna Raul Nós precisamos conversar, meu filho Que fome? Olha o que a Simone achou no seu quarto Boa tarde, dona Suzana Oi, Suzana Oi, olha, eu vou só acabar de fazer essas anotações desses pedidos Eu já vos arranjo uma mesa Não precisa esquentar a cabeça, tá? Nós somos de casa A minha mãe tá na cozinha? Não, a Mafuta saiu, mas ela disse que não vai demorar Não tem problema nenhum Nós vamos sentar naquela mesa ali Mas antes eu quero ter uma conversa com o Vosco Algum problema, Suzana? É, eu quero falar sobre a minha filha, Alexandre Eu não costumo receber ninguém sem a hora marcada, Mafuta Prometo que será uma coisa rápida No tipo visita médica Foi só por isso que eu permiti a tua entrada Eu nem vou nem sentar, que é para não perder tempo Ok, então economiza as palavras e diz logo o que é que tu vieste cá fazer É, eu quero falar sobre a minha filha